Você é estudante ou já um profissional da área da estética e sente vontade de ter seu próprio espaço, mas tem dúvidas? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou abordar quanto custa abrir um espaço de estética. Olá pessoal, sou Thais Coelho, sou esteticista. E no vídeo de hoje é um vídeo que eu preparei para vocês de forma muito especial, porque esse assunto é um assunto muito sério, então eu peço para que você preste atenção. E é um vídeo que vocês me pedem muito, tanto no YouTube como no Instagram também, e que eu preparei com muito carinho. Até porque esse vídeo está sendo lançado na semana que eu completo dois anos aqui do meu espaço, dois anos que eu comecei a empreender e que eu tenho aqui nesse espaço que eu tanto sonhei, tanto almejei. Então eu quero te ajudar conforme na minha experiência de vida, porque eu acredito que não adianta nada eu repassar algo ou eu ensinar algo sem eu ter vivido aquilo. Então quando a gente fala de abrir o próprio espaço, se você tem um sonho de abrir o próprio espaço, ou você já está se planejando assim para logo mais você ter a sua própria sala, esse vídeo é para você e com certeza vai te ajudar muito. Para a gente iniciar esse vídeo, eu quero dar um exemplo fictício, tá? É da Maria, e a Maria ela é uma esteticista. A Maria ela está começando agora e ela vai abrir o próprio espaço dela também. E a Maria ela acha um espaço, uma sala para alugar, que custa aí cerca de 2.500 reais. E a Maria ela está toda empolgada e ela já está, né, já achou esse espaço que é lindo, maravilhoso, numa ótima localização. E aí a Maria, ela tem um espaço gigantesco, então ela já planeja tudo, ela já vê os móveis planejados, ela já vê os equipamentos que ela vai comprar, os cosméticos, tudo nos mínimos detalhes do mais belo gosto e tudo que ela sempre sonhou. E aí a Maria, ela tem um investimento total aí, mais ou menos, de uns 50 mil reais. Não seria um sonho? Não seria algo perfeito? Mas é claro que esse exemplo, ele está fora aí da realidade de 99% das pessoas e muito provavelmente você nem deve ter se identificado com o exemplo que eu dei e eu também não me identifico, tanto agora como no momento que eu ia abrir meu espaço. Isso porque a Maria, ela está gastando ali por mês de aluguel mais de 2.000 reais e ela teve um investimento muito caro. Então assim, quando a gente olha isso, a gente não se identifica. Mas esse vídeo é para eu te auxiliar e eu mostrar para vocês um cenário mais próximo da sua realidade, para você ver que é possível e você parar de focar em algumas Marias, tanto nesse exemplo que eu dei, como em outras pessoas, e focar em você, porque você pode, você consegue e você precisa fazer com o que você tem. E o que eu quero mostrar para vocês é que se você tem vontade, a gente pode sim realizar os nossos sonhos com base no que a gente tem, sem focar tanto no que o outro tem, sem olhar para o lado, querendo se comparar, mas com força de vontade e aí analisando, fazendo um bom planejamento, que é o que eu quero passar aqui para vocês, com base no que a gente tem no hoje e no agora, tá? Então esse vídeo eu até convido você, se você quiser agora mesmo, ou rever depois uma outra vez, pegar um papel e uma caneta e anotar algumas coisas, fazer algumas pesquisas com base no que eu vou explicar e no que eu vou indicar aqui para vocês. Bom, para isso eu quero falar agora do meu exemplo, tá? Eu inaugurei o meu espaço há dois anos, né? Então eu faço aí, esse mês agora de agosto, eu contato dois anos do Thaís Coelho Estética, e então o ano que eu inaugurei era o ano de 2020. Então tudo que eu for falar aqui para vocês, e eu estou até com um caderninho aqui com base, porque obviamente eu não sei tudo de cor, eu vou falar com base nesse ano, tá? Então muita coisa mudou, muita coisa agora está mais cara, e eu quero até fazer uma observação que no mês que eu comprei as minhas coisas, eu comprei muita coisa no Shop Fisio, né? Que é um site de estética, eles têm até, estão presentes nas feiras, né? Nos congressos, enfim. E era o mês de aniversário, então eu consegui ainda mais desconto em algumas coisas, porque era o mês de aniversário. E aí isso varia muito, né gente? Varia de onde você está comprando, do site, às vezes você pega uma Black Friday também, então eu estou falando no meu, tá bom? Bom, anotei aqui, e aí primeiro eu quero falar dos móveis, dos equipamentos que eu comprei aqui. A minha maca, ela foi R$930,00, eu vou deixando aqui ao lado os valores, tá? A minha escada foi R$125,00, meu carrinho auxiliar ele foi R$250,00, o meu mocho, né, que é esse que eu estou sentada aqui, né, minha cadeira, né, que eu fico, foi R$340,00. Aquele rolo de posicionamento, sabe, branquinho que eu tenho, que eu às vezes coloco embaixo das pernas das clientes, ele foi R$75,00. A minha mesa, ela foi R$250,00, a mesa que eu uso para fazer a ficha de anamnese, sabe? Os meus nichos que eu deixei aqui na parede, eles foram R$100,00. O meu buffet, com aquele aparador ali atrás, branquinho, ele foi R$1.800,00. E para a gente fechar aqui essa seção, né, dos móveis, a minha poltrona, não essa que vocês estão vendo, porque é essa que eu ganhei, a poltrona que a cliente senta, né, na hora que ela vai fazer a ficha, ela custou mais ou menos aí uns R$300,00. Então, quando a gente vai fazer a soma e fazer o total de todos esses gastos, deu uma média aí de R$4.200,00. Lembrando que isso no valor, né, no cenário ali de 2020, tá? Hoje, eu chutaria mais ou menos uns R$5.000,00, tá? E aí, isso daqui, vocês já sabem os valores dos móveis. Ainda eu quero dar para vocês, por exemplo, algumas decorações e equipamentos que eu investi e que eu coloquei aqui no meu espaço. Eu tenho o logo ali na minha parede, que eu gastei mais ou menos uns R$400,00. Os meus equipamentos, eu já tinha o meu aparelho de alta frequência, então, né, não gastei, mas eu comprei o vapor de ozônio, que ele foi uns R$1.000,00. O meu equipamento de Enderman, que ele custou ali uns R$2.200,00, mais ou menos. A minha manta, gente, eu pesquisei. Eu não lembro agora, mas eu posso deixar depois aqui abaixo para vocês, tá? Mas ela custou, uma média, uns R$400,00, tá? Então, assim, se a gente for somar tudo isso, tá? De equipamento, enfim, de decoração também. Tem algumas coisinhas que eu deixei aqui para vocês disponível, que eu sei, tá? Mas aí entra um outro quesito. Entra o quesito da decoração e do enxoval. A toalha, algumas eu já tinha, outras eu comprei aqui para o meu espaço. Quando eu montei aqui, eu reformei aqui o ambiente, então eu tive gastos com isso também. Então, algumas decoraçõezinhos, né, os detalhes do meu espaço também tive, né? Então, assim, tudo isso a gente coloca no papel, mas não tem como eu vir aqui, né? Nem é o foco do vídeo eu focar tanto nessas coisas, porque isso são detalhes. E isso também vai variar muito, tá bom? E aí tem a questão também do aluguel. Porque eu pago um aluguel aqui, né, de forma mensal. Mas também é irrelevante eu vir falar aqui para vocês, porque depende muito do local que você está. Eu achei um bom local para mim, que fosse de fácil acesso para as minhas clientes também. Vai variar muito da região que você está me assistindo, tá bom? Então, assim, o valor do aluguel é irrelevante eu falar aqui para vocês, mas é uma pesquisa que vocês precisam fazer, porque isso faz toda a diferença. Inclusive, você que está me assistindo, que gosta desse assunto, que planeja, que quer ter a sua própria sala, eu indico você o meu e-book Estética Empreendedora. Nesse e-book eu abordo tudo a questão de como você começar a empreender, ou se você já empreende, eu te ajudo com algumas outras dúvidas que a gente tem, né, quando a gente é um empreendedor ou uma empreendedora. Então, assim, desde o zero, com todo o auxílio que você vai precisar, eu te dou vários bônus também, e é um e-book que com certeza vai agregar para você, que é profissional da área da estética. E se esse vídeo está fazendo sentido para você até agora, eu quero convidar você a curtir ele, a se inscrever no canal. Eu tenho vídeos toda semana, sempre às segundas, às quintas e aos sábados. Eu espero vocês, né, para agregar com conhecimento e com dicas aí da área da estética, e vamos retornar ao vídeo. Mas voltando aqui, então só para vocês entenderem a minha experiência e o cenário que eu encontrava. Se uma pessoa, ela fosse abrir, né, um espaço com um cenário parecido com o meu, ela ia ter um investimento ali, em média, entre 10 a 20 mil reais, tá? Porque, como eu falei, eu não tenho anotado todas as coisas, tem muitas coisas que eu fui comprando depois, eu não falei, né, mas o equipamento de ultrassom também, que foi uma média de 3.300, se eu não me engano, uns meses depois que eu inaugurei meu espaço, eu investi também. Então, para uma pessoa, mais ou menos, com base nisso que eu falei para vocês, investiria esse valor, tá? De 10 a 20 mil reais. Mas vamos aos fatos, tá, gente? Eu quero que vocês entendam que... Nossa, Thaís, então eu preciso de 10 ou 20 mil reais para investir? Calma. Eu quero falar porque, na época, em 2020, eu, Thaís, eu investi esse dinheiro, eu separei esse dinheiro junto com meu marido, foi algo que eu já estava planejando, e eu já tive outras experiências antes de abrir o meu espaço. Eu trabalhei no meu próprio quarto, com um simples ali, só atendendo limpeza de pele, que foi uma realização para mim. Eu trabalhei num salão de beleza antes, eu fiquei quase dois anos trabalhando numa clínica de estética, então eu tive uma bagagem ali, e eu juntei dinheiro, e no momento que eu estava, esse cenário foi o que mais fez sentido para mim. Então, não fique triste, não fique pensativo, se você não se encontra nisso, porque, gente, tem muita gente que começa, mas, às vezes, não tem tanto dinheiro, e eu separei esse dinheiro, eu guardei, então foi, eu abdiquei, inclusive, eu já falei isso em outros vídeos, eu abdiquei de coisas pessoais, de sonhos que eu tinha com meu marido, por exemplo, para realizar esse outro sonho. Então, vamos aos fatos. O que eu preciso, o que é realmente essencial para eu abrir uma sala de estética? E para a gente ter só essencial, eu só quero dar um exemplo rápido para vocês. Pensem em uma pessoa que vai morar sozinha. O que é essencial? O que ela realmente precisa? Ela precisa de uma cama, ela precisa de uma geladeira, de uma máquina de lavar, ela precisa de um fogão. Então, esses itens, eles são itens básicos, essenciais. Agora, será mesmo que ela precisa de um sofá, de um rack, de uma televisão? Essas coisas são secundárias, e que a pessoa vai conquistando ali aos pouquinhos. Então, da mesma forma que uma pessoa vai morar sozinha, ela pode optar por ter só o básico ali, se ela estiver apertada, por exemplo, de dinheiro, e aos pouquinhos ela vai comprando as outras coisas, isso se reflete também, é o mesmo exemplo para você que vai abrir a sua sala de estética, que está buscando só o essencial, não tem muita grana ali para investir, mas quer começar, quer começar de algum jeito. Então, anota as coisas aí que eu vou falar para vocês. Primeiro de tudo, é uma maca, porque a maca é o ambiente ali, é o lugar onde o cliente mais vai passar o seu tempo. Então, eu fiz uma pesquisa, e mais ou menos ali a gente encontra macas que não são de madeira, que são de alumínio, mas inclusive tem algumas de madeira também, que custam uma média de 300 a 400 reais, e não 900 mil reais, como foi a minha. Inclusive, a minha primeira maca foi uma maca de alumínio, aquela que não é fixa, que a gente pode transportar ela, eu tenho ela até hoje guardada, e foi o que eu tive ali para começar. Outra coisa que você precisa é de um armário, para você guardar as suas coisas, tudo, então, seja material de limpeza, os seus materiais de estética, os seus descartáveis, os cosméticos, então você pode optar, às vezes, por aquelas estantes que são abertas, ou de armários mais fechados, e a gente encontra diversos preços. O meu buffet, ele foi um pouquinho mais caro, mas eu quis investir em algo maior, porque ele tem 1,80m, é só para vocês terem noção de comprimento, ele é laqueado, ele tem a corzinha branca, ele tem várias divisões, então, assim, foi um investimento. Mas hoje, a gente tem vários outros armários, dependendo do material, enfim, que você vai encontrar bem mais em conta também. Outros itens que são essenciais são os produtos, os cosméticos, isso eu não consigo falar de valores para vocês, porque vai depender muito do que vocês vão investir, o trabalho de vocês, o nicho de vocês. Às vezes, você que está me assistindo é uma profissional aí de design de sobrancelha, e às vezes você não precisa investir tanto em produto, ou você é uma pessoa que vai trabalhar com limpeza de pele, e aí você precisa investir em mais cosméticos, e aí vai entrar na sua realidade, no que você vai começar com os seus atendimentos. Outros dois itens são a cadeira e também a mesa. É super importante uma mesa para você guardar essa sua ficha, ter o seu computador, se você tiver, ou deixar o seu celular, enfim, como se fosse a questão ali do escritório que todo espaço de estética precisa. Ter ali a sua maquininha de cartão, para você quando for passar para a cliente, quando você for fazer uma ficha de anamnese, você e a cliente ficarem sentadas. Então, a mesa, a gente encontra também diversos tamanhos e tipos. A minha mesa, por exemplo, eu considero ela uma mesa barata. Foi uma mesa que tem gaveta, uma mesa que não é tão grande, mas foi o suficiente para mim, e eu adoro ela. E a cadeira, a mesma coisa, vai comprando aí de acordo com o que precisa, o que é mais básico ali para você. E aí, as outras duas últimas coisas é o mocho, que é esse aqui que eu estou sentada, que aí também, dependendo da sua área, provavelmente a área da estética, toda a área da estética, a gente vai sentar alguma hora. Então, assim, é importante você ter um mocho, existem vários preços hoje em dia de mocho, e também o carrinho auxiliar. O carrinho auxiliar, dá para pensar se você quer investir agora, ou se você pode esperar mais um pouquinho, mas ao meu ver, como o próprio nome já diz, ele é um carrinho auxiliar, você consegue depositar os produtos que você vai utilizar ali de uma forma mais prática, do seu lado, conforme você for atendendo ali. Então, eu acho, na minha opinião, algo essencial. E aí, agora, a área dos equipamentos, eu não vou nem entrar nesse quesito, já tem um outro vídeo aqui no canal, onde eu falo um pouquinho, quais são os equipamentos para você, profissional, estudante, que é bacana você investir no começo, mas lembrando, isso daí também vai depender muito do que você vai atender, do nicho que você procura, enfim, e do seu investimento. Então, assista esse vídeo que é bem legal, ele é bem completo, com certeza vai te ajudar. E aí, também, a questão da decoração. Então, por exemplo, você não precisa de um logo na parede no começo, ao menos que você queira e tenha investimento naquilo. Então, invista em coisas na decoração que são realmente essenciais, né? até o cantinho do café. A minha cafeteira eu ganhei de casamento, então eu trouxe da minha casa para o meu espaço e eu acho o meu cantinho do café simples, mas muito lindo. Eu sou apaixonada por ele. Você pode colocar umas águas ali, sabe? Uma decoraçãozinha de um vazinho. Se você não tiver máquina de café, você pode fazer o café ali normal no coador, enfim, e decorar de acordo com o seu estilo, com o que você pode ali. Trazer até algumas coisas da sua casa mesmo, enquanto você não tem muita coisa e fazer ali conforme o que você precisa. Agora, quando a gente fala de enxoval, eu vou na mesma linha ali dos equipamentos. Depende também do que você vai comprar e eu já tenho também um outro vídeo que fala só sobre enxoval, então se você tem dúvida, com certeza vai te ajudar que eu falo de toalha, de lençol, de col, de chafronha, tudo o que você precisa, tá bom? Então, com tudo que eu falei aqui com vocês de essencial, não tem como eu bater o martelo e falar, olha, é esse preço, você precisa disso pra abrir a sua sala de estética, porque se você assistiu esse vídeo até aqui, você vai ter entendido o que eu quis passar, o que eu quis transmitir e você vai fazer os seus cálculos com base no que você deseja, com base com o que você tem, de acordo com o que você precisa trabalhar. Porque muitas vezes eu falo, olha, você vai precisar de X reais pra abrir o seu espaço de estética, mas você trabalha, como eu dei o exemplo ali, com sobrancelha e que às vezes você, tendo um kit ali de pinças, de rena, que é bem mais barato quando a gente puxa às vezes pra outros produtos, né, você não vai se encaixar no que eu te falei, então assim, faça o seu cálculo, anote ali tudo o que você vai precisar, pesquise não somente em um site, pesquise em lojas às vezes presenciais da sua região, da sua cidade, que isso também é importante, às vezes a gente encontra preços variados, preços que estão mais justos, né, um custo-benefício bem bacana. E lembrando, gente, eu comecei no meu quarto, então eu comecei atendendo ali limpeza de pele, eu comprei o básico, meu marido me ajudou, né, porque ele era meu namorado, né, ele me ajudou ali, eu comprei somente essencial e pra mim foi incrível ali, eu tenho ótimas lembranças dessa época e foi importante eu ter dado esse passo porque foi a decisão ali, né, de começar atendendo no meu quarto, que foi onde eu cheguei até aqui, então, que me ensinou muita coisa, foi tão importante, então, o que eu quero te passar hoje é isso, apenas comece, calcule bem, tá, converse com outras esteticistas, eu tô à disposição, se vocês quiserem me chamar, se vocês quiserem, às vezes, trocar experiência, enfim, perguntar algo, tirar dúvida, vocês sabem que eu respondo vocês com todo o amor e carinho do mundo e eu espero muito que eu tenha ajudado você e que você não desista às vezes por se querer se comparar, querer entrar numa realidade que não é a sua no momento e desistir de um sonho só por conta de coisas banais, então, apenas comece, essa é a minha mensagem pra vocês. E se você chegou até aqui no vídeo, deixa aqui abaixo nos comentários a sua experiência, se você já tá pensando, né, em empreender, em abrir a sua própria sala, ou já abriu, enfim, eu adoro conversar, responder aqui vocês, então, pra mim é muito bacana e muito importante também que vocês comentem. Um grande beijo, vou ficando por aqui e fiquem com Deus.